Não adianta também você pegar e simplesmente dobrar os efetivos daqui. Ajudaria muito, porque os efetivos daqui são tristes. Vejo colegas, às vezes, do 20º Batalhão, do 24º, cortando o dobrado para cumprir as várias situações muito graves, mas também de conflito, tem pessoas que são comuns, também que aumentaram, isso é um dado que não é um estudo, você tem cada vez mais aquela coisa, um baile acontecendo em certo local, aquilo ali gera um conflito, aí a polícia é acionada, tudo isso, reafirmando, é pelo fortalecimento do controle territorial na contração da bachada feminista.